Nesta quarta-feira, Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Biden e disse que a relação entre os dois países é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Bolsonaro afirmou que segue empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade das nações e o bem-estar dos cidadãos. Ainda segundo Bolsonaro, ele enviou carta ao presidente americano cumprimentando-o por sua posse e expondo a visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos.